O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu ordem para que TV Record revele editores de programa jornalístico em inquérito sobre calúnia. O inquérito foi aberto para apurar possível ocorrência de calúnia em reportagem veiculada pelo programa Cidade Alerta em 2018. O juízo de primeiro grau determinou que a emissora identificasse o editor-chefe e o editor-executivo responsáveis pela matéria para que fossem ouvidos no inquérito. A TV Record impetrou o mandado de segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo, mas a ordem judicial foi mantida. No pedido de tutela provisória de urgência submetido ao STJ, a Record alegou o direito de não se autoincriminar e pediu a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso contra o acórdão do Tribunal Paulista. Segundo a emissora, a produção de uma prova ou de um elemento informativo que viole direitos fundamentais é de extrema gravidade. O ministro Humberto Martins entendeu que a exigência viola o direito da emissora a não autoincriminação, pois a eventual condenação dos editores poderia gerar consequências jurídicas para ela também, sendo cabível, portanto, a concessão de efeito suspensivo. Com a decisão de deferir o pedido de tutela provisória de urgência, fica suspensa a ordem para a emissora fornecer os dados dos editores até posterior deliberação no recurso em mandado de segurança interposto ao STJ.